Profissionalismo e qualidade em um só lugar DJ da Vista, esse sim tem moral Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa fortuna da vida Equipe Sensação do Rec Aqui só toca as melhores Foda-se agora e o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor dos desfrazeres e aurora É como um beijo com gosto de poder O que aprende cedo a fugida lógica É como o maior medo a ordina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixar o mundo girar Já fez com seu pará-se naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me drogava mais do que a viada escura Mas me provocou a loucura Só mais vou andar de vó Davi Style, botando o rejeiro pra dançar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Daqui pras quatro Seu janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Ela é possível, não é impedida Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Ela é possível Esculpe o que eu posso ser Mas pra ser bem sincera Não sei o que se acha Mas sei bem o que quero Não há mais o que importa É quebrar que eu quero Hoje em dia no mundo Eu vou ter toda uma errada Viver seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Assim quando parar Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra Dizendo o fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena Que serve de perder no jogo Quanto não, não já sei Se o vão cruzar atrás, vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Do que pras quatro a louça Seja um dela, vai ter menos Desculpe meu lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Eu vou ter toda uma errada Eu vou ter toda uma errada Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Se o vão cruzar atrás, vira rei Equipe Sensação do Reggae No comando de Davi Style Contato para shows 085-9234-2204 Eu vou ter toda uma errada